Olá pessoal, vamos ver o canal, hoje eu vou fazer um vídeo só pra mamona aqui na roça Já é mais de 9, tá quente, mas eu vou soprar aqui pra não deixar pra estar aqui de tarde A quentura é maior, então eu vou filmar aqui de cela, eu posiciono o cela aqui Que é meio complicado que eu tô sozinho aqui na roça Mas vai ser desse jeito mesmo, espero que você já vai metendo dedo no like, compartilho com os amigos Todo mundo aí, que é nóis viu, vambora Entender no like Tchau 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 Então família, esse foi o vídeo E hoje já vai me atendendo no like Compartilhe com o seu amigo Olha o que eu soprei aqui Vocês podem ver Um pouco mais Importante é Deus abençoar a vida de todos nós E o resto Esquece Importante é Sempre acreditar Que dias melhoriam na vida da gente E sempre ter fé em Deus Já vai me atendendo no like Compartilhe com os amigos E até o próximo vídeo